Gênesis capítulo 14 Abraão salva-ló Naquela época Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Alasar, Kindorlorme, rei de Alão e Tindal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bersá, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adman, contra Semeber, rei de Zemboim e contra o rei de Balan, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Doze anos estiveram sujeitos a Kedorlarmer, mas no décimo terceiro ano se rebelaram. No décimo quarto ano, Kedorlarmer, o rei que a eles tinham se aliado, derrotaram os refaíns em Asterote, Karnem, os Sazins em Rã, os Amins em Saven, Keritian, e os Ereus desde os montes de Seir até Elparã, próximos ao deserto. Depois, voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amorreus, que viviam em Azazon, Tamar. Então, os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adman, de Zaboim e de Belan, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Contra Kedorlarmer, rei de Alão, contra Tidal, rei de Guim, contra Inrafael, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Alazar, eram quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de pitume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus mantimentos e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, vistos que moravam em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado, veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mane, ao Amorreu. Mane e os seus irmãos Skol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Oban, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta ao seu parente Ló com tudo o que persuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltaram a Abrão da vitória sobre Kedorleomer e sobre os reis que a ele haviam aliados. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Chave, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão, Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro, que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manra, os quais me acompanharam, que eles recebo a sua porção. Tchau. Legenda Adriana Zanotto